Junho é sinônimo de festa junina, uma das festas mais esperadas do ano. A lista de iguarias da festa inclui desde vinho quente a pé de moleque. Mas o que fazer para não exagerar na comida e não consumir tantas calorias? Para aproveitar a festa, a nutricionista Lívia Almeida orienta quais alimentos são menos calóricos. Há algumas opções menos calóricas, são os caldos, caldo verde, algumas opções salgadas, cuscuz, que daria para você consumir sem fugir muito do valor calórico diário. Os doces são mais calóricos, então deve ser um pouquinho evitado. Os salgados tirando o amendoim, que o amendoim é bem calórico também. Apesar da folia que a festa típica garante, alguns cuidados devem ser tomados. Principalmente na questão de conservação do alimento. Tomar bastante cuidado com conservação, com modo de preparo do alimento, com contaminação, não deixar o alimento muito exposto, apesar de estar frio, tem risco também de contaminação no frio. Caso a pessoa exagere na festa junina, a nutricionista orienta que é necessário voltar à rotina normal no dia seguinte. E para quem está de regime, não é necessário ficar sem comer o dia todo para poder comer na festa. Tomar bastante líquido, fazer uma alimentação um pouquinho mais leve, comer bastante salada, um legumes refogado, não continuar exagerando. É não pular refeição. Não deixar de almoçar, porque vai na festa junina à noite, e de noite poder comer tudo. Não, você tem que almoçar, tem que fazer o lanche da tarde, tem que fazer todas as refeições que iria fazer. E à noite comer o essencial, não exagerar muito à noite.